E aí, tudo bom? Aqui é o Arthur Lawton do Como Tocar Violino. É aqui, nesse canal, que você aprende como tocar violino de verdade, sem ficar mais perdendo tempo aí pela internet, com dicas valiosíssimas pra você se desenvolver nesse instrumento. E hoje eu decidi falar de uma coisa aí que várias vezes as pessoas me mandam nos comentários, principalmente nesse vídeo aqui, ó, que eu ensino como afinar o violino, as pessoas ficam assim, ah, mas Arthur, eu afinei a tal violino, mas ele fica sempre desafinando. E aí, o que eu posso fazer? O que pode ser que tá acontecendo aí com você? Então, nessa aula, eu vou falar com você, que afina o seu violino, mas logo depois ele tá desafinado. A primeira coisa, antes de tudo aqui, ó, só pra lembrar pra você, sempre nas quintas-feiras tem uma aula dessa daqui aqui no canal. Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve pra não perder. Na quinta-feira, às 9 horas da noite. E na segunda-feira, às 6 horas da tarde, às 18 horas, tem uma live ao vivo que você pode participar junto comigo e perguntar o que você quiser aprender que eu te ensino ali na hora, tá bom? E nos sábados, às 15 horas, tem um encontro marcado na série Dominando o Violino. É lá que eu dou uma aula, uma aula de verdade, pra algum dos meus alunos do curso e você pode ver essa aula na íntegra. Assim, você vai também poder tirar algumas dicas, umas sacadas ali que vão ajudar no seu estudo aí diário no violino, beleza? Então, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum dos nossos 3 conteúdos semanais, tá bom? Antes de tudo, a gente precisa entender por que o violino é tão difícil de afinar, né? Se você ainda não sabe afinar, depois vai lá naquele vídeo que eu ensino como afinar o violino, né? Então, veja lá certinho, tal. Tem até uma versão atualizada, né, que eu fiz recentemente pra ensinar com o aplicativo, qual aplicativo que eu baixo no celular pra usar, como que eu afino, o que eu tenho que pensar, como que eu tenho que fazer. Tá tudo lá explicado nessa aula. Então, eu não vou ensinar aqui sobre como afinar, mas vou te dar algumas dicas por que que o seu violino tá desafinando e o que que você pode fazer pra que ele não fique desafinando tanto assim, beleza? Bom, pra começar, a gente vai falar sobre os violinos novos. Então, quando você tem um violino novo, que você comprou recentemente, tudo mais, tal, o violino vem, ele vem desmontado, ele vem sem o cavalete, tal, e aí você organiza, monta, tal. Se você não sabe como montar, tem aqui também no canal uma aula que eu ensino como colocar o cavalete da forma certa. Aí só clica aqui, depois você vai lá, assiste também essa aula, beleza? Agora, você montou ali o cavalete, colocou no lugar certinho, tal, vai apertar as cordas pela primeira vez. Você aperta, é muito normal que nesses primeiros dias de um violino novo, ele vai realmente ficar desafinando. Não tem o que fazer. Ele vai desafinar mesmo, bastante, nesses primeiros dias. Acontece, porque está tudo ainda se encaixando, né? Assim, ele está realmente assentando as cordas no violino, está ainda ali aprendendo a lidar com essas tensões. Quando a gente aperta as cordas do violino, em média, em cima do cavalete, tem ali mais ou menos 25 quilos. Então, nessa parte aqui, ó... Quando você olha aqui as cordas em cima do cavalete, nessa parte aqui, tem 25 quilos, mais ou menos. Então, por isso aqui, ele ainda vai se adaptar no começo, antes de conseguir manter realmente a afinação das cordas. E aí, qualquer diferencinha que dá, que ele adapta melhor ali, já muda um pouco a tensão da corda. Isso faz com que a corda desafine também. Então, qualquer coisinha no começo, desafina muito o violino. Isso vai valer ali na primeira semana que você está com o instrumento. Então, sempre, todos os dias, vai precisar afinar. E vai estar muito desafinado de um dia para o outro. Por isso que, nessa primeira semana, vai ser importante você afinar sempre, todos os dias. Lembrando que afinar não é ajustar o violino. São duas palavras diferentes que, às vezes, as pessoas confundem. Aí fala assim, ah, não, vou levar para o luthier para ele afinar meu violino. Não, afinar o violino é você que vai fazer todos os dias aí na sua casa. Você tem que aprender a afinar, para sempre que você pegar o violino, você afinar, colocar as cordas na tensão certa, na frequência certa, na nota certa. Isso é você que faz. Agora, ajustar o violino sim, aí é outra coisa. É uma coisa que um profissional deve fazer. Porque ele vai ver a altura do cavalete, a altura da pestana, a distância entre as cordas, vai ver como que está a alma do violino, aquela barrinha que passa dentro do violino. Vai ver questões estruturais do instrumento. Isso, inclusive, pode influenciar na tocabilidade, né? Que é quando a gente está tocando. Se o violino tem, por exemplo, o cavalete muito alto, isso influencia na tocabilidade. Você tem que apertar mais os dedos. Mas, no geral, isso é um assunto para outra coisa. Sobre ajustes. Aqui, a gente está falando sobre afinação, que é o que você tem que fazer todos os dias antes de tocar. E é mega importante que você afine todos os dias. Por quê? Porque se você não afina, você vai tocar com o violino levemente desafinado e vai começar a gravar os sons na sua cabeça errados. Por isso que é importante sempre, antes de começar a tocar, fazer a sua afinação do violino. Às vezes leva um pouco mais de tempo, às vezes um pouco menos, mas é normal, precisa realmente fazer. E aí, aos pouquinhos, você vai pegando a prática e quanto mais você faz, mais rápido você consegue afinar. No começo é difícil, mas depois fica mais fácil. Então é normal, beleza? Fechou? Então, todo dia afina o seu violino antes de começar a tocar. Beleza? E aí, se você, então, tem um violino novo, já sabe que nos primeiros dias ele vai realmente desafinar mais. É normal. Isso acontece também quando você já tem um violino que você usa, já, tal, há algum tempo, anos, meses, sei lá, mas você troca as cordas. Se você trocar as cordas, também vai acontecer isso. Nos primeiros dias ainda, a corda está se assentando ali, ela está se adaptando àquela tensão. Ela nunca foi esticada, literalmente, e ficou naquela tensão. Ela é esticada lá na máquina, né? Quando vai testar, realmente, só para ver se está tudo certo. Mas ela não fica ali esticada por tempão e tem que manter aquela tensão. Então é normal também, nos primeiros dias, quando você troca de cordas, que elas também fiquem desafinando mais. É normal. E aí, todo dia você vai lá, afina, organiza, tal, e fica belezinha. Com o passar do tempo, ali, depois de uma semana, mais ou menos, que você afina e toca, afina, toca, tal, vai tocando mesmo. Só vai melhorar se você tocar. Se você não tocar, não vai melhorar. Então, aí sim, com o passar de uma semana, mais ou menos, essas cordas ficam mais adaptadas e não vão mais ficar desafinando, igual estavam desafinando antes. Agora, se, no seu caso, o seu violino não é novo e as suas cordas também não são novas, você não trocou recentemente, e o violino fica desafinando, o que que pode ser? Aí, tem algumas outras questões. Vou até pegar esse violino que está aqui para te mostrar. A primeira questão que pode estar acontecendo, óbvio que pode ser, assim, antes de tudo, a falta de técnica para afinar, né? Pode ser que você não esteja afinando, você não sabe ainda afinar da forma certa. Então, vale a pena, se você ainda não viu como afinar, ver aquele vídeo e tal. Porque sempre que a gente afina, né, as craveiras estão aqui, eu tenho que girar elas para afinar. Mas também sempre, quando você gira, tem que lembrar de empurrar também ela para dentro. Esse sistema é um sistema muito antigo, de madeira com madeira. Então, se a gente não gera esse atrito, ele não segura a cravelha lá e ela volta. Já deve ter acontecido com você, você está afinando aqui, você gira a cravelha, quando você tira a mão, ela volta, ela gira de volta. Por quê? Porque você não apertou o suficiente enquanto estava também girando ela para apertar a corda. Você gira assim, mas também aperta ela lá para dentro para ela segurar a corda. Então, essa é a primeira coisa. Às vezes, é falta de técnica mesmo de afinação. Mas pode ser que não. Pode ser que você aperta, 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 aperta o máximo que pode e ainda assim a sua cravelha volta. Por quê? Por que isso acontece? Pode ser realmente ali uma falta de regulagem da caixa de cravelhas com a cravelha. Então, nesse caso, você precisa de um produto específico, que é um lubrificante, que ele vai regular essa intensidade aí de atrito entre a cravelha e a caixa de cravelhas. Então, ele vai manter no ideal, no padrão ideal. Porque então, você vai procurar assim, esse bichinho aqui, um batonzinho assim, você passa ali na cravelha e tal para ela manter mais justa. Tem pessoas que falam assim, a minha cravelha está muito mole, vou passar giz. Funciona? Funciona ali naquele momento, mas o giz, ele é muito áspero. Ele vai acabar desgastando muito rápido a madeira da cravelha. Ele vai estragar a sua cravelha com o passar do tempo. Então, o ideal sempre é buscar ali produtos que sejam recomendados para você usar no seu equipamento, no seu violino, né? Então, tipo, ah, vai limpar o violino. Não usa qualquer produto para limpar, não vai passar lustramóveis no violino. Vai usar um produto específico para violino, porque o violino tem suas particularidades. Assim como aqui também. As cravelhas também têm suas particularidades. E aí sim, vai ajudar. Beleza? Mas se você está aí com muita dificuldade e tem que resolver isso para ontem e, ah, tem o giz disponível, passa então, né? Vai fazer o quê? Tenta passar só um pouquinho do pó de giz ali para dar uma seguradinha, né? Às vezes pode funcionar também se você der uma passadinha de leve no breu. O breu do arco do violino, sabe o breu? A pedrinha? Tira a cravelha e tal. Passa ali de levinho ali e tal para ver se dá uma pega maior, assim, né? Dá uma grudada ali, né? Mas lembrando que isso são meios paliativos, assim, né? Não é um meio de você resolver realmente esse problema. O meio é você ter um produto específico para isso. Beleza? Assim como o contrário também pode acontecer. Às vezes a sua cravelha está dura demais. Sabe quando você gira e sai esse barulho, assim? Né? Porque ela está dura demais. Está com muito atrito com a madeira. Então aí, aquele produto, aquele mesmo produto, ele regularia, né? Ele deixaria ela nem com muito atrito, mas também nem muito solta. Então, o ideal seria usar aquele produto. Agora, não tenho. Então, não vai passar giz, não vai passar breu, não vai passar nada disso. Mas uma coisa que pode resolver, nesse caso, quando ela está muito dura, é um lápis. De preferência, aquele lápis 6B. Eu não tenho um aqui de fato de acesso, mas é só pegar o lápis. Você tira a cravelha e passa o lápis exatamente nos pontos que a cravelha tem contato com a madeira aqui. E aí, ali vai dar uma aliviada para ela girar um pouco mais fácil. Também não é a maneira oficial para resolver esse problema. A maneira oficial, você já sabe, é buscar um produto realmente indicado para isso. Mas, se está muito duro, você não consegue resolver, está precisando resolver, faça o grafite, né? É o que vai adiantar, pelo menos por enquanto. Mas depois, procura realmente o produto que sempre o mais indicado é o melhor, né? O realmente específico para aquilo ali é o melhor. Tipo, dá para você fazer um cadarço de tênis com linha de costura? Dá para fazer. Se der umas voltas, assim, passar várias vezes, né? Dependendo, dá para fazer. Mas, não é o mais indicado, né? Então, quando possível, você vai precisar ter um cadarço de verdade. Mesma coisa no violino. Quando possível, adquira aí o seu batonzinho para você realmente lubrificar as cravelhas ali e manter elas do jeito padrão. Certo? Uma outra dificuldade que as pessoas têm, às vezes, afinando, é porque a gente tem duas opções, né? A gente pode usar as cravelhas ou pode usar os micro afinadores aqui embaixo, né? E, às vezes, a pessoa fica só usando os micro afinadores. Todo dia ali, precisa dar uma afinadinha, um negocinho e tal. Ajusta no micro afinador. Ajusta, ajusta, ajusta. Aí, quando vê, já não tem mais espaço no micro afinador. Já acabou. Ele já não está mais... Já está no máximo, né? Tipo, deixa eu deixar um, assim, só para te mostrar. Por exemplo, assim, ó. Está vendo que o terceiro micro afinador aqui, ó, da corda lá, já está bem para baixo, né? E já não dá mais para ficar girando ele aqui. Ele já está no limite do que dá para girar. E aí, eu preciso afinar a corda. Preciso apertar mais. Como que eu faço? Se ele não está apertando. Então, o que eu vou fazer? Nesses casos, quando isso acontecer com você, solta ele. Realmente, solta mesmo. Tira ele aqui, ó. Vai soltando, desrosqueando até o máximo possível. Não precisa ser até ele sair da corda, não, viu? Porque, às vezes, a pessoa acha que o máximo é isso, né? Então, ó, você vê que você vai soltando aqui o micro afinador, vai chegar num ponto que se eu continuar soltando, deixa eu mostrar para você isso. Só para você não fazer isso em casa, tá bom? Se você solta, 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 o parafuso sai na sua mão, tá vendo? Está aqui, ó, na minha mãozinha aqui, ó. O parafuso, tá vendo? Ele sai. Então, não é para soltar até esse ponto. É só para você soltar até o ponto que você sente que o parafuso está muito mole. Por exemplo, aqui ele está girando muito fácil. Não está pegando ainda, não pegou na engrenagem real lá do micro afinador. Aí você vai rosqueando, vai rosqueando. Até que você vai sentir um ponto que fica um pouquinho mais pesado a forma de rosquear. Ó, agora, agora aconteceu. Então, quando ficou um pouquinho mais pesado, agora sim ele está pegando na engrenagem. Isso significa que agora ele está afinando de verdade. Só que o que aconteceu? Eu soltei ele, né? Eu tirei ele daquela posição que estava bem apertado para ele ter mais espaço agora para eu afinar. Mas, agora a corda está bem desafinada. Então, eu tenho que apertar novamente lá na cravelha deixar mais próximo de novo. Então, você pega o afinador deixa mais próximo para poder só fazer um micro ajuste aqui e não ter que apertar tanto para ele ficar lá embaixo. Então, se acontecer isso não tem mais espaço para fazer a afinação no micro afinador solta todo não a ponto de sair só a ponto dele ficar um pouquinho mais soltinho e você sentir que ele saiu da engrenagem deixa ele ficar na engrenagem. isso também é importante porque se você deixar ele fora desse ponto está vendo? Tem um ponto que ele fica muito mole assim, estou rodando com um dedo agora já não está mais rodando agora ele não roda mais com um dedo assim, se eu soltar ele roda não sei se dá para ver que ele está rodando aí está vendo? Assim ele está rodando com um dedo agora, se eu vou apertando apertando, apertando, apertando apertando, apertando vai chegar um ponto agora agora ele não está girando mais com facilidade quer dizer que aqui ele pegou porque se eu deixo ele solto muito solto na hora de tocar ele vibra e aí faz um barulho por isso que é um problema muita gente fala assim ah não, mas Arthur os micro afinadores interferem no som do violino? não não interfere não vai mudar seu violino não vai ficar ruim porque você usa micro afinador não vai acontecer nada disso só não pode deixar eles mal colocados porque senão realmente sai um ruído na hora que você toca fica vibrando aqui e ele fica junto com o seu som então não pode ficar solto a esse nível beleza? então beleza colocou lá achou soltou ganhei o espaço só que tem que apertar aqui em cima afina normalmente lá com o afinador pega o afinador afina beleza chegou mais ou menos perto vai lá no micro afinador faz um micro ajuste pronto acabou e aí você tem a corda afinada com aquele espação de novo pra você poder usar aos pouquinhos esse espacinho aí do micro afinador e afinar nos outros dias uma outra dúvida que as pessoas têm às vezes sobre afinação é se existe uma sequência pro afinar eu afino o sol depois afino a mi depois afino a ré depois afino a lá ou afasto daqui pra lá ou de lá pra cá assim na real não existe uma sequência mesmo que vai fazer alguma diferença nesse sentido mas é importante que você saiba que existe uma situação que é necessário você ter uma atenção um pouco maior com a sequência das cordas que é quando tá tudo muito longe quando ainda tá assim não tá nada perto das notas tem que mexer muito ainda isso é importante que você não precisa de uma sequência específica pra afinar não mas que você realmente faça não com uma corda inteira por vez por exemplo eu vou desafinar aqui todas as cordas agora estão muito longe que lindo e aí o que a pessoa faz às vezes a pessoa tá assim com as cordas todas muito desafinadas aí vai afinar aí afina a corda sol ah beleza afinei a sol tô simulando viu não tô afinando precisamente com o afinador não ah beleza afinei a corda sol agora vou pra corda ré ah beleza agora vou pra corda lá ah beleza vou pra corda mi beleza aí quando acaba de afinar todas vai lá pra sol de novo e ela desafinou aí ou então afinou da mi pra sol e quando chega na mi desafina tipo afinou a mi e ela desafinou sabe por que que isso acontece quando as cordas estão muito longe da frequência que tem que ser cada uma delas aí você vai lá e afina só uma deixou ela na tensão certa beleza ela trouxe aqui uma tensão pra cima do cavalete aí você vai lá afina só a próxima aí afinou ela ficou com a tensão certa essas duas estão com a tensão certa então elas estão meio que empurrando o cavalete um pouco pra lá não fisicamente mas assim a tensão tá pressionando ele mais pra lá aí você vai lá aperta a corda lá e aí traz uma tensão aqui que seria a tensão da corda lá e aí essa tensão já dá uma equilibrada de volta e já mexe com as outras duas anteriores aí você vai lá na corda mi a corda mi é a que tem mais tensão porque você aperta ela fica bem tensa mesmo ali em cima do cavalete quando tá afinado fica dura ela é a corda mais rígida então você afina ela traz uma tensão absurda pra cima do cavalete e é óbvio que isso vai interferir nas outras cordas então por isso que não pode afinar assim ah tá tudo muito longe afina só uma depois só a outra só a outra só a outra então como que resolve isso é simples você não vai afinar uma corda e já finalizar ela naquele momento ou seja se estão todas as cordas longe você chega próximo mas não precisa ainda assim focar em deixar afinado zerado só chega mais ou menos próximo deixa ali faltando um pouquinho vai pra corda ré deixa faltando um pouquinho corda lá deixa faltando um pouquinho corda mi deixa faltando um pouquinho aí sim quando elas estão próximas já não faz mais muita diferença porque a tensão que a corda mi já tá já tá bastante vai mudar bem pouquinho quando você fizer o ajuste final então aí não vai interferir muito assim nas outras cordas e aí sim você vem e faz o ajuste final em todas elas nesse ajuste final dificilmente vai ter alguma interferência das outras então você vem aqui no micro afinador aqui se precisar e tal mas mudando só um pouquinho tanto é que por exemplo se às vezes você tá tocando estoura uma corda né sei lá você tá tocando estourou a corda lá a corda mi ela sobe a afinação por quê? por que isso acontece? porque muda a tensão ela fica ali desbalanceada né com aquele equilíbrio que tava rolando antes de tensões no cavalete você tirou uma mudou a outra e aí o negócio fica estranho ou então você tá tocando e a corda mi estoura aí a outra sobe entendeu? então assim tem que realmente ter uma noção maior de que o violino é física isso aqui é física acontecendo em tempo real então não dá pra simplesmente ignorar e achar que ah não eu posso fazer de qualquer jeito aqui e vai dar tudo certo no final pode dar certo mas pode ser que não dê então se você afina o seu violino e no final quando você vai conferir as cordas de novo tá tudo desafinado levemente desafinado é por causa disso porque você focou em finalizar cada uma das cordas sem deixar elas próximas primeiro então primeiro deixa tudo próximo deixa ali tudo mais ou menos afinado quase na afinação e depois você vem só no ajustezinho final aqui nos micro afinadores beleza? e não tem muito a ver com isso exatamente o da afinação mas só pra não deixar também isso passar vale também aquela mesma coisa por exemplo você vai trocar as cordas nunca tira todas as cordas de uma vez você vai tirar tirou uma troca uma depois tira outra troca outra e vai seguindo nesse sentido pra não perder onde seu cavalete está posicionado e também pra não correr o risco de acontecer alguma coisa com a sua alma porque sem as cordas sem a tensão é perigoso que a alma caia lá dentro do violino então é importante sempre estar ciente com isso o que segura ela ali é exatamente essa tensão em cima do cavalete beleza? além desses fatores todos que eu falei sobre desafinação é normal que de vez em quando você precise afinar ali tipo vai tocar hoje vai lá confere a afinação vai precisar de um ajustezinho aqui um aqui e tal ajusta ali faz essa afinação por isso que é importante sempre afinar antes de começar a tocar e aí com a prática do dia a dia você vai ver que o seu violino às vezes desafina às vezes não desafina às vezes desafina um pouquinho que você vai mexer aqui e tal isso acontece porque o violino como eu falei é física né então a gente tem um instrumento de madeira e um ambiente que tem diferença de clima tem diferença de umidade tem diferença de temperatura né dependendo de onde você mora às vezes durante o dia por exemplo se você mora em São Paulo tem épocas do ano que você está uma hora no dia que está fazendo 12 graus e outra hora do dia que está fazendo 30 entendeu? varia muito né já tem outros lugares que não que não varia tanto assim que às vezes fica 22 de dia e de noite fica 20 né então assim está próximo tem lugares que faz 30 graus de noite e de dia tem lugares que variam mais tem lugares que variam menos todas essas variações de umidade de calor de temperatura do ar em si mesmo todas essas variações mudam também a relação dos materiais e o violino é feito de madeira aqui é madeira com madeira então qualquer coisa que muda um pouquinho se ele contrai um pouco e dilata um pouco isso vai mudar a afinação se você está em um ambiente sem ar-condicionado e entra em um lugar com ar-condicionado pode ser que desafine seu violino se você está em um lugar com ar-condicionado e sai para um lugar sem ar-condicionado com o violino pode ser que desafine acontece por isso que é importante saber afinar e praticar para afinar o mais rápido possível porque você vai precisar muito bastante vezes é normal e aí todo dia você dá uma conferida e reafina o seu violino se for necessário beleza? mas óbvio que isso aí eu estou falando que varia pouquinho de um dia para o outro e tal ali agora se acontecer alguma coisa assim sei lá se o violino cair mesmo dentro do estojo se ele cai é perigoso pegar alguma coisa aqui encostar aqui bater assim fazer alguma coisa e desafinar também pode acontecer então o normal de um dia para o outro é sim precisar de afinar o violino mas pouquinho só um pouquinho ajuste final ali e tal acabou agora se todos os dias você tem que afinar muito tem que mexer muito e não são cordas novas não é um violino novo e tal e as cravelhas estão tudo certo alguma coisa de errado alguma coisa tem que estar errado aí para realmente precisar afinar todos os dias e com diferenças muito grandes de afinação certo mas no geral usando tudo isso que eu falei nesse vídeo tenho certeza que se você aplicar tudo que eu falei às vezes a cravelha que está com problema às vezes é a corda às vezes pode ser outra coisa pode ser o violino pode ser o clima pode ser onde você guarda o violino se você tomar atenção com tudo isso que eu falei já não vai mais acontecer isso de você afinar o violino e ele desafinar afina desafina afina desafina então está parecendo o chicó lá no filme fica rico fica pobre fica rico fica pobre fica afinado fica desafinado fica desafinado fica afinado não é assim não então normalmente resolvendo essas questões igual eu falei nesse vídeo aqui nessa aula tenho certeza que o seu violino vai responder melhor também em relação à afinação tá bom então boas práticas para você que você realmente consiga afinar com mais precisão no menor tempo possível a gente tem que praticar para conseguir isso e que a afinação seja só o começo desse processo não é para a gente ficar meia hora afinando o violino às vezes fica porque está muito difícil às vezes no começo leva mais tempo mas a ideia é fazer a afinação ser o mais rápido possível para que você possa aproveitar o seu tempo livre no estudo tocando o violino de verdade e não só afinando beleza? então aos pouquinhos você vai melhorando nesse aspecto espero que essa aula tenha te ajudado um pouquinho mais sobre esse assunto da afinação e como manter a afinação do violino lembrando que sempre segunda-feira às 18 horas você tem um encontro aqui comigo ao vivo na live nas quintas-feiras você tem uma aula nova às 9 horas da noite e nos sábados às 3 horas da tarde um vídeo novo da série Dominando o Violino que é meio podcast meio aula assim com os meus alunos do curso e você pode aprender aí da sua casa tirar algumas sacadas de estudo fechou? muito obrigado pela sua presença aqui qualquer dúvida sugestão críticas comentários coloca aqui embaixo que eu respondo todo mundo tá bom? muito obrigado até a próxima tchau tchau tchau